O gajo deve estar cheio de material e de merdas E então... Opa, isto aqui o gajo é rival, estás a ver? Eu tenho a outra garagem Que eu já fiz lá uma porta, é tipo a minha base E o gajo vai fazer uma base aqui E eu então, opa, o gajo começou isto há pouco tempo Ou começou ontem ou começou hoje de manhã O gajo teria ido buscar mais merdas E eu estou aqui à espera dele Já estou de caçadeira, o gajo aparece e... PÁ! Não sei se consegues ver aí No broadcast Ah... Não, não recebi convite nenhum Normalmente tem que se receber tipo uma cena Ou então se no chat for ao meu perfil Deve estar lá a aparecer o broadcast Ah... Assim, espera aí Deixam lá a ver Bem, só espero que esta merda me dê lag Que se esta merda me dá lag Estou fodido E então, está aqui as portas da garagem Está aqui a construção que começou a ser feita PÁ! Vou esperar aqui mais uns 20 minutos A ver se o gajo aparece Cá para mim o gajo É que ainda por cima falta um tronco de madeira É que ainda por cima falta um tronco de madeira Essa é a merda boiada pesada O gajo tem que trazer aquilo... Às mãos Então o gajo deve andar por aí perto E então o gajo deve andar por aí perto E eu então quero lhe dar aqui um bem vindo A MCCT Que é o... O nome desta terriola Se o gajo morrer aqui eu depois eu próprio Uso a... A construção que ele já começou e fecho esta merda Não, mas depois o gajo vai voltar aqui Carga ressabiado para tentar Dar raio neste É só ele aparecer PÁ! E pá! No outro dia Houve upload e wipe Nos servers Tipo a semana passada E pá! E então O que é que acontece? O wipe o que quero dizer? Quando há um upload E o upload só há pai danana Quer dizer, há alguns uploads que me dá wipe Nos servers Mas o que é que quero dizer? Todas as construções que tu fizeste Caralho! Tudo que tu guardaste debaixo do cu caralho Então tens de começar tudo do zero Então o pessoal andava todo a gastar balas E o caralho e tal Não vale a pena ter tudo guardado Andava tudo ao tiro É pá! Eu nesse dia Matei 6 mano E... E matei 4 Num espaço de... De... De 10 minutos Ainda por cima Eu estava com... Com uns jogos de visão noturna E os jogos de visão noturna São um guada fudido de arranjar Só que de noite dá uma vantagem De noite é uma escuridão Tu não bezes nada E então tens... O que é que fazes? Andas com um... Com um... Com umas lâmpadas na cabeça Ou andas com umas tochas Para veres o que é que andas a fazer Estás a ver? Opa! E então... No meio do escuro... Isso é um perigo do caralho Porque tu... Denuncias boé onde é que tu estás Imagina! Tu andas para a escuridão Ves as luzes lá no fundo Sabes que está lá um player Estás a ver? E eu tenho uma luzinha na cabeça Olha aqui, estás a ver? Até estou a ligá-la e a desligar Só que... Mas eu não estou a ver o jogo Não consegui Ok Mas... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ouvei se recebeu agora o convite Não recebeste nada? Ah... Não Agora... Pode acontecer outra coisa É o gajo ter-me visto entrar para dentro da garagem E agora ficou à espera que eu sei Também pode ter acontecido Mas isso é muito pouco provável Não recebeste nenhum convite? Não, não Estranho Como é que estamos a nível de pessoal online? Olha aqui um montão deles É que se eu apanho o gajo com as calças na mão caga Meu pai está cheio de merdas Uma das cenas mais fodidas a arranjar é pregos E tu sem pregos não fazes nada De construção Quase nada Pá... E pregos ocupa muito pouco espaço É uma daquelas cenas que tu consegues guardar bués Quanto mais melhor Mesmo que tenhas pouco espaço no teu inventário Tu consegues sempre encaixar lá os pregos Eu... Atualmente o que eu preciso é... Prego já se me vêm vindo Preciso de óculos de visão noturna Mas eu vou ter que... Isso a merda só se apanha quando... Há um helicóptero que cai Que é uma cena do jogo Quando cai um helicóptero hoje um barulho Tipo anti-aéreas Tipo... E hoje um... Um helicóptero de espanhar assim Estão toda a gente para lá Estás vés? E só aí que tu arranjas os óculos de visão noturna Mas os óculos de visão noturna Tipo do género Aqui no jogo Tu tens Duas horas de dia E uma hora de noite Estás a ver? E durante essa hora de noite O que é que eu faço? Ó pá... Vou para a base Estou lá a separar as... As balas A meter-nos carregadores A organizar um bocado a base Estás a ver? Pá... Porque se eu ando lá... À noite Pá... É... Até os zombis Tipo... Eles veem-te e tu não os vês a eles E então Que hipótese é que tens? Ou andas na escuridão Mas estás sujeito a... A... A levar sumo de... A levar patadas de zombis e nem sabes onde elas caem? Ou então andas com uma luz mas isso denuncia onde tu andas? E há aqui uma cena que tu consegues ver quantos jogadores é que estão online Se viste que estão poucos jogadores online Até... Andas na boa Tipo... Com... Com a luz ligada e o caralho Ou com uma tocha A fazer loot Mas agora se tiver muita gente online Tipo... Não... Não... Não me arrisco E... Há ali uma base que eu vou construir Tipo... Aqui para beber água Há poucas maneiras de beber água Mas tu não podes beber água por exemplo dos rios Estás a ver? Tens que beber água tipo de uma fonte que há nas pequenas cidades E então... Tipo... Só para não desidratar muita gente vai a essas fontes Só que enquanto tu estás ali a beber água estás parado Estás a ver? E então há ali uma base É... Que... Em Dolina aqui numa vila perto desta Em que lá... Tu tens tipo o posto da polícia Que é um... Uma zona que toda a gente gosta de ir lá para buscar coletes à prova de bala E... E armas e caraca E ao lado, atrás, tem... Uma fonte dessas de água E então... É obviamente um local de passagem E há ali um apartamento Que aquela maneira tem a visão para a entrada da polícia E... Para a cena da água E eu vou ter que ir lá a meter uma... Uma porta a fazer uma espécie de uma base Estás a ver? E acampar lá de Sniper Foder estes gays É um bocado desiludido que o gays ainda não... Não apareceu Também é outra hipótese Também é outra hipótese Eu dou logout Aqui dentro da garagem E deixo os gays jogar, estás a ver? Deixo os gays construir a base e guardar as merdas dentro da base E depois... E depois... Daqui a dois ou três dias... Dou log in e... Dou log in e... Dou log in e roubo tudo que aí está Ai... Foda-se... Ando ao ladrão Sim... Dou log in dentro da base E também é uma hipótese E também é uma hipótese Se o gays deveras chegar... Eu... Acho que... Ouço o gays E também há uns zumbis a ver e quando... Quando alguém se aproxima os zumbis fazem barulho Foda-se daí olha E agora eu já mesmo pá... Já me está aqui o coração a palpitar... Hum... Ou será que é só o zumbi a caminhar? Porque depois eu ouço o passe... Não sei se é do zumbi ou não sei se é do gays Um... Caminhar com uma caminhada... O mesmo... Uma caminhada com uma caminhada... É o zómbio. Bom, acho que posso imijar. Esse cara do gajo entrar e eu não estar a jogar, o gajo mata-me e fica com as minhas merdas. Isso é que não. É o zómbio. Depois há outra coisa engraçada, que é que tu podes ter várias contas, estás a ver? Então, a maneira mais segura de guardares loot é que tu tens dois gajos, dois bonecos, estás a ver? E num boneco, tipo, tu entras, estás a jogar com o teu boneco, metes as merdas no chão, com o outro boneco tu entras no mapa, vais lá ao sítio onde estava o primeiro boneco, apanhas as merdas todas e fazes logout. As coisas que tu tens contigo quando fazes logout não desaparecem, estás a ver? Então tu tens um boneco para guardar as coisas, não dá para guardar muito, estás a ver? Mas é o essencial, tipo, munição, óculos de visão noturna suplentes que tenhas, pregos, merdas mais valiosas, guardas numa segunda conta, estás a ver? E a primeira, usas para fazer loot e andar achapado. Pá, mas eu estou mesmo, eu não tenho problema nenhum de ficar aqui à espera. Tipo, se apanhar o gajo com as calças na mão e ele combate a loot, ele vai ter o loot para ir de três ou quatro horas junto, estás a ver? Então é um bom investimento, investo aqui meia hora à espera, quando o gajo aparecer, chumbo. E como é que sabes que ele está online? Ele pode ter ido embora? Não sei, não sei, não sei quem será o dono desta porta. Agora, há aqui pelo menos 30 pessoas online, o que é bastante. E se eu o matar, eu depois consigo ver o nome dele. E depois, consigo ver se ele está online nos próximos dias ou não. Bem, vou puxar de um cigarro. Mas acho que o gajo é um bocado na valheira. Porque ele, ele meteu aqui a porta muito chegada a um dos lados. E tu, tu fazes uma porta e depois tens que meter um aliquete. Só que depois, quando vens do lado de fora tens que aceder ao aliquete que fica num dos lados da porta. E esse lado da porta está muito escondido e ele não vai conseguir aceder ao aliquete. Ou vai ser fudido pelo menos. Onde é que está o meu café? Está bem. Eu aproveitava para almoçar. Não era mal pensado. Estou aqui com uma caçadeira carregadinha. Seis balas dá para fuder o gajo. Se a primeira for em cheio. Opa, este jogo, basicamente o Fortnite inspirou-se neste jogo. Sabias? Ok. Que é a cena de teres um mapa aberto. E depois podires construir bases. Só que no Fortnite é muito mais ação. Tipo, tu entras no mapa e tens que ir a correr, fugir do fumo. Aqui é diferente. Tu constróis e as bases são mais permanentes que são mais fudidas de destruir. E depois também há a cena do fumo mas não é tipo um círculo que vai fechando. É do género. Às vezes há um ataque. Porque isto aqui basicamente é uma terra. Que há um surto de zombis. Estás a ver? E volta e meia o exército bombardeia uma vila que está com muitos zombis. E aquilo bombardeia com bombas químicas. E aquilo forma tipo gás e tens que fugir de lá. Estás a ver? É assim que funciona. É assim que funciona. Não, por acaso o jogo está engraçado. O problema é que é um jogo que tu compras e depois não gastas mais dinheiro no jogo. Isso por um lado é fixe, por outro lado é sinal de que tipo os gás demoram muito mais a meter a fazer updates. Estás a ver? Porque eles não têm uma entrada de dinheiro mensal no jogo. Tipo comprar skins e essas merdas. Eles deviam ter isso. É uma in-stream atual. Estás a ver? É merdas que não te dão vantagem mas que o pessoal compra. Estás a ver? Tipo o World of Warships faz bem da dinheiro porque tipo pá. Eles vendem cenas. Claro que há alguns navios que são um bocado OP. Mas se tu não fores bom jogador não vale a pena andares a comprar navios OP. Claro que há alguns navios premium que são um bocado bom. Por exemplo o Weimar é um navio OP e o Kamikaze são dois navios fodidos. Mas o resultado. O pessoal compra e eles então conseguem sustentar uma equipa a trabalhar em coisas novas para o jogo. Aqui é um bocado mais difícil. A única coisa que eles têm é que eles têm tipo um mapa gigante que é Xernaros. E depois tem um segundo mapa que é Livonia. É que é tipo uma extensão. E esse aí é um mapa pago se quiser jogar nesse mapa. Que é um bocadinho mais pequeno. E aí... Vou fazer outra coisa engraçada. Vou enrolar cigarros. Porque assim, quando eu precisar, já está enrolado. Então, vamos lá. Bem, vamos lá pôr aqui um limite nisto, senão vou ficar a queitar tudo. Bem, até às duas, aqui à espera. . 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 Foda-se, acho que ninguém ia começar uma construção e deixá-la à meio. O gajo tem que estar online. Ou então o gajo deve andar aí desesperado à procura de pregos. Também deve ser uma hipótese. Mas eu pelo menos não começo a construção sem já ter pregos, senão... Ou então, tenta ter outra base e fui lá buscar as coisas. Tchau. E o Relvas? Vendeu a Playstation? Provavelmente. O que é que tu tens a dizer sobre o GTA? Que eu me possa convencer a jogar isso contigo? Eu não estou a jogar o mod online, estou a fazer o mod história primeiro. Mas está, eu gosto. Eu gosto. Esse é o GTA V, não é? Sim. Ora bem, deixa-me comparar aqui uma coisa. O mapa do GTA V com o mapa do DayZ. Estava em promoção porque se é que eu comprei estava tipo a 10€ ou 15€, eu nem sei. Eu, não sei. O mapa do DayZ é tipo 3 vezes maior que o mapa do GTA. Este mapa é da grande. E aqui não tens carro. Ou tens carros mas funcionam mal como queira. Encontras um carro, tens que ir encontrar uma bateria, tens que meter um radiador, tens que meter uma vela. Se faltar rodas tens que arranjar rodas. Para ter um carro a andar aqui é complicado. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.